Você se acha torcedor fanático? Então te apresento o Mano Lúcio. Você se acha torcedor fanático? Então te apresento o Mano Lúcio. Quanto está tudo o Grêmio tem, pai? Ah, nem sei. Mostra aí. Quanto tem? Uma. Aqui eu vou botar que era. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. 8, 9, 10. Mais ali, abertadores aqui. Aqui, daqui. Aqui, aqui atrás. Aqui nas costas. Nas costas, 1903, aqui, ó. 1903, vai indo. Tem coisas, pai. Tem 15? É, umas 15. É, os gurias, o Grêmio.